Salve, rapaziada, do Boebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa aqui, eu peço encarnadamente o seu like e a sua inscrição Porque esse é o terceiro fucking vídeo do dia Já trouxe dois vídeos muito bravos, trouxe uma batalha entre Raven e João até o meio-dia Snormax vs Prado às 3 horas E agora esse vídeo pra vocês, de um compilation do Guri Brabíssimo demais, então deixa o like e se inscreve 12 incríveis fatales do Guri desse ano, pelo que eu entendi Então gente, dá aquele apoio Os canais de compilation como o Rimas Compilation, que é o vídeo de agora Sendo das Batalhas, enfim, e outros canais Estão tendo problemas de copyright, pelo que eu soube Isso prejudica muito o alcance deles, quanto a quantidade de vídeos que eles postam Desmotivas, monetiza, enfim Então, vamos dar um apoio não só pra esses canais, mas pra esses vídeos também reagidos Porque senão, isso um dia pode acabar e acho que ninguém quer isso, né Enfim, então bora pro vídeo 12 incríveis fatales do Guri 3, 2, 1 Primeiro contra o Neo É do que o Monger, né Versus Neo Se você é o T'Challa, Rei de Wakanda, por que é pra mim a rima que eles estão vibrando É das Guelvas Guelvas Você entendeu? Por isso você se alega Eu sou um peixe chamado Suntzu E hoje eu te ensino a arte das Guelvas Grabo Versus Basque Essa foi foda Amiguinho do Gat Amiguinho do Kato Amiguinho do Kato Amiguinho do Kato E você é o amiguinho da Twitch E você é o amiguinho do Kato Tá ligado mano, cê entrou pra guerra Sem arma truta, cê entrou foi pra nada Aí meu fruta, vou te mostrando como agora O estilete, é isso mesmo, puxa o seu tapete Que nós entrar no banco sem o colete Tadinho do guri, entrou na guerra Sem uma arma na mão, o que que ele tá fazendo ali Ajoelhou, tá fazendo uma pressa e uma oração Não tô entendendo o que esses caras tá fazendo na guerra Por isso que agora ele foi sagaz É que eu sou até o último homem, e amigo meu Não vai ficar pra trás O guri é chato mano Qual que é isso aí É a do Eu não lembro Eu sou rato, mas não é porque eu sou um traidor Se cê não entendeu, eu toco na ferida É porque o governo mandou eu correr em torno de uma roda Só pra viver com migalha de uma comida Te viram do avesso Tipo o derrote, o alheio acelerou Porque hoje eu tô bico e o Toretta Careca de saber Que na batalha aqui você nunca vai vencer Por isso mano, eu sou verdadeiro Velho e furioso, é o desafio do Rio de Janeiro Você vai fazer o desafio do Rio de Janeiro É, não é essa foi o filme, vai vir Mais veloz, mas o desafio tá bem aqui na tua frente Ó, rima de pistola não é filme Joga aqui o verso mais sublime Isso não é Rio de Janeiro É desafio em Tóquio Tu é o japonês Na primeira cena do filme Eu morro mais lá na frente e eu volto Descolto, por isso que pra mim você é cuzão Em cada segunda Aí desço fazendo drift nas curvas Dessa sua frustração Esse é bala, mano Eu não lembrei Tubarão Porte do Selic Esse é bala Ele falou pra mim que ele é limbo De dois mil cê entra na minha frente Eu sou campeão Eu sou furacão Dois mil Anos na sua frente Aê Pra ganhar a grita ele fala que libertou os caras do Carandiu Por isso cê existe Só que lá teve um ataque A realidade é muito mais triste Por isso que agora eu te falo Que pior do que tá nunca fica Pode ficar com as relíquias da morte Porque eu conheço a morte dos relíquias Foda Peixe Mas tu mata a palavra Mata o português também Nossa, tá dando a rosa Como que é essa mesmo? Mas sinceramente meu chapa Não sente minha dor Tu chega na batalha e fala merda É aqueles MC que fala que O rap não tem cor Jamais Rap tem cor e a cor é preta Cê não entende Porque você é freguês Branco pode fazer Só não pode se apropriar Se eu cozinhar sushi Eu não viro japonês Riquel Sabe por que? É Felipe Boladão Qual que é? Eu vi a batalha Mas não lembro a pano Esse que é o papo Tá ligado parça Foi só quem conhece Essa que é a sessão Felipe Boladão Eu exalo ele sim Porque ele morreu pelos policia No proibidão Você não sabe mil terços Do que acontece Tá ligado mano Esse que é o papo Eu vou lembrar Tudo é do marapé O eterno da leste E um saiu de gato Um minuto de silêncio Pois hoje faz sete anos Que ele morreu Mas todo dia faz sete anos Que outro morreu Igual um amigo meu Você fala daqueles Que você não conhece Pode falar meu mano Eu te entendo irmão Agora eu te desafio A fazer algo Mandar quatro rimas Que seja só por sua construção Ah essa foi suave Guria Eu sou tão suave Mas é que é Qual que foi essa Foi a do Emicida Acho que é a do Emicida Por isso agora eu sou dedo na ferida Você só fala do Emicida É claro Pergunta se foi o do Rap Que salvou minha vida Mas a obra que eu deixo Garanto Vive pra sense Por isso agora mano Você caça Mas eu te garanto Que nunca acaba Guria Eu sei que você conhece A cena do R.A.P A obra que você deixava Isso é muito Até aparecer um Emicida Melhor do que você Aê Sabe por que é que rimar No Eu Sou Emicida Porque eles não gritam Gurivive Enquanto você ainda está aqui Com certeza Eles não vão puxar o grito Até aparecer o melhor que eu Garanto que foi nessas Que você se fudeu Você acha que você é foda Pensando igual a um animal Tem muito Emicida Melhor do que o Douglas Isso não apaga Os dois nacional Foda Croi Se o Devonha é Gompilo Pode avisar Que é o colar de alho Só que na verdade A voz do povo É a voz de Deus E a voz de Deus E fala pra caralho Você tem certeza? E aí? E aí? Ah, 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 ah Esse argumento eu não concordo Por isso você comprometeu Igual a voz do povo Que era a voz que tinha o dedo Que botava 17 E em geral que se fudeu Calma Esse não era o meu argumento Se você pensou Essa fita você perdeu A voz do povo é a voz de Deus É o mesmo que separar Que a voz de Hitler E a voz do Jukun É Guri é chato, mano Guri é um cara Que rima muito Rima pra porra, mano Cê é louco Vídeo legal, mano Eu gosto de ver Compilation do Guri Guri é absurdamente bom, mano Absurdamente bom Inclusive o que ele está fazendo agora É No caralho É o que eu acho Que todos os MCs Que buscam foco Devem fazer Que é se afastar um pouco Das batalhas, né Pelo que eu entendi Ele está se preparando Pra edição de trio E o ambiente de batalhas Ao mesmo tempo Que ele te treina Ele te sabota Por isso que a linha tênue É você saber balancear O cansaço das batalhas Com o esforço Com a recompensa Por trás das mesmas Com o treino Em volta disso É muito complicado E o Guri Ele estava numa frequência Absurda de colar em batalha Ele estava colando muito Falo isso porque Só de ter viajado Pro Rio de Janeiro Ali eu vi um pouquinho Do que é a rotina dele Que é uma rotina Que eu jamais toparia Por N motivos meus Mas que mostra Que o cara Não só ele Muitos outros estão no corre Mas falando do corre dele Porra Tem como não Tipo quando eu fui lá Eu lembro que era na aldeia Segunda-feira Ele estava lá Ele rimou Aí acho que eles vazaram Na segunda noite Já foram pro Rio Aí no Rio Rimaram lá na Raul Cortez Aí eu cheguei terça-feira É... A noite Eu cheguei de terça pra quarta Quarta-feira de manhã Os caras estavam lá Aí nós já fomos pro Coliseu Coliseu Ficamos de madrugada Até pegar o busão É... No enrolei e tal Aí do busão Viemos pra São Paulo Aí eles chegaram aqui Acho que ficaram o dia Aqui em São Paulo Eles iam colar na rosa Mas aí acho que Acabaram descansando No caso ele e o Barreto Foram acho que pra Curitiba Depois né Tipo... Mano... Olha a rotina É muita batalha E não foi isso Tipo essa semana O cara vem fazendo isso Há vários... Mano... Vários meses aí já Tipo ir pro Rio Voltar e ir pra outro estado Aí ele mora em Ribeirão Então às vezes ele volta pra Ribeirão Aí vai pra São Paulo O cara vive praticamente Dentro de um busão Mano... Fala... O que que tem a ver isso com o batalha? Tudo mano Olha o corre que o cara faz Pra estar em todo lugar mano Os caras falam assim Nossa... Como é que o guri tá rimando muito? Por causa disso mano O cara tá fazendo o corre Tipo a todo lugar Eu falo Eu não teria essa disposição Pelas coisas que eu faço hoje em dia Eu faço faculdade Que o guri Inclusive já acabou Ele é formado também Acho que se ele estivesse fazendo faculdade Ele não estaria fazendo isso talvez Mas... É... Eu faço faculdade Eu tenho meu canal Tem muitas coisas que me prendem A impedir de viajar muito E eu falo Mas acho que mesmo que eu não tivesse Essas coisas me prendendo Não sei se eu teria o pique Que o guri tem aí De ir pra tudo que isso quer lugar Porque... Só a gente que é MC Sabe o quanto é desgastante Tem que ficar pegando o busão Pra ir pra outra cidade Tem que às vezes não saber O que que vai ser Quando você vai pra outra cidade Eu graças a Deus Nas grandes partes Das vezes que eu fui pra outro lugar Fui bem recebido É... Pude me alimentar bem Tive um lugar legal pra ficar Teve uma situação só Que não foi legal Mas já faz muito tempo Que é aquela lá Primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro Mas ali Foi uma situação que era o começo ainda Era difícil Mas todas as outras que eu fui Tipo... Quando eu fui pra Indaiatuba Presidente Prudente Tá ligado? Quando eu fui pro Rio agora Sempre muito bem recebido Tá ligado? Muito... Bem tratado A gente realmente se sente MC, né? Quando a gente é maltratado E quando eu falo maltratado É tipo um cara bater na gente Mas a gente às vezes não tem um lugar Nem pra encostar um pouco a cabeça Dormir um pouco Um lugar onde deixar a mochila Às vezes usar o banheiro Tomar uma água Uma coisa pra comer Quando eu não tenho essas coisas mínimas Mas a gente já se sente meio... Meio merda Tá ligado? Você fala Caralho Que eu vim até aqui Pra... Sabe? Ficar como se eu fosse um... Coitado aqui, né? Como se eu estivesse fazendo um favor Então só o fato do guri sair se aventurando aí Já é muito foda Porque pode ter certeza Que das vezes que ele foi bem recebido Deve ter tido alguma outra Que faltou alguma coisa Que incomodou Não porque é uma estrela Mas porque é o mínimo, saca? Então assim Eu acho que tem que ser dito Esse tipo de corre O cara faz um corre absurdo Tem tudo que é lugar Entrou no rank da aldeia por mérito Entrou na edição de trio por mérito Então assim É um moleque zica É um cara que já tá há muitos anos na cena Eu odeio quando falam que o guri é revelação Eu fico muito puto Porque não é revelação Ele é um cara Tá há muitos anos na cena Manonimato Que não tinha visibilidade Agora tá tendo Então não é revelação Pode-se dizer que é um cara Que já tá há muito tempo Que agora tá tendo visibilidade Igual o Magrão, por exemplo O guri, cara Ele já participou Acho que de dois... Dois estaduais, mano Ele participou do estadual Que o Apolo ganhou E o estadual Que o Krauk ganhou Então assim Sem falar que eu acho que todos os outros anos Ele foi pro regional Tá ligado? Porra Como é que você vai falar Que esse cara não merece, mano? Tá ligado? Merece muito, mano É um cara que Do meu ponto de vista Evoluiu muito Né? Quando eu enfrentei ele Em 2018 Ele era um MC normal Do meu ponto de vista Ele não era nada demais Eu falo isso mesmo Sincero De 2018 Até hoje A evolução dele Assim é uma das mais absurdas Se não for a mais absurda De todas Né? Foi aquele que eu enfrentei Ele foi em 2019, né? Aí veio a pandemia Ele começou a aparecer ali Na NPN Batalha do Santo Né? Algumas outras ali Eu não tava rimando nessa época Eu só via pela internet Falei Opa, eu conheci esse cara aí Eu lembro até quando ele chegou Em São Paulo Os cara falou Eu falei Não, ele é normal Não é absurdo Os cara Como assim? Ele é muito bom Falei O guri é muito bom Eu fiquei surpreso, né? Porque eu achava ele normal Aí quando eu fui ver os vídeos Eu falei Opa, já não é o mesmo guri O cara evoluiu muito E aí, mano Foi passando os meses O cara foi ficando muito bom, mano E aí conforme a pandemia Foi amenizando Até quando eu voltei A rimar ali, né? Em setembro de 2021 Caralho, daqui a pouco Vai fazer um ano, hein? Quando eu voltei Em setembro de 2021 Ali ele já tava Num nível muito forte E ele foi ficando mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte E agora tá nesse nível Absurdo aí, mano Então assim É um cara que merece Sim, compilation Merece muitas oportunidades É um cara que se dedica muito E todo esse Esse corre que ele fez Acho que tá mais do que certo Desses dias agora sim Ficar um pouco mais afastado Descansar Porque esse evento de trio Pode definir a vida dele As pessoas acham que não Mas o evento de trio da aldeia Pode definir a vida da pessoa Se ele ganha esse evento Você é louco, mano A vida do moleque Vai mudar muito Se ele faz uma batalha histórica E bate milhões A vida muda Tá ligado? O Zulusão é um cara Que com uma rima Conseguiu alavancar Muita coisa Claro que não foi só essa rima Foi só do trabalho por trás Mas uma rima Pro adversário Certo Na época certa No momento certo Do jeito certo Alavancou Então ele tá mais do que certo O Guri De se preparar Pra esse evento Porque é um evento Que pode ser uma oportunidade Da vida dele Que ele tanto espera Então eu não tenho nem o que dizer Sobre o Guri Já enfrentei ele algumas vezes Ele tá ganhando agora, né? Chegando ele em 2018 Depois das outras vezes Que a gente se enfrentou Ele ganhou E o Bichão Acho que tá uns 3x1 pra ele Esse pá É... 3x1 É porque eu não conto dupla, né? Dupla eu não conto Os individuais Acho que tá 3x1 pra ele É 3x1 É que é maldito, mano Rima muito, mano Quero enfrentar ele de novo A última vez que eu enfrentei ele Individual Foi na Norte Só que eu quero enfrentar ele de novo É um cara que eu gosto De enfrentar Porque ele Coloca ali De uma situação difícil Eu gosto disso Eu não gosto de MC Chegar lá Superficial Fala um monte de abobrinha lá Rima com entoração Nada com nada E ganha Falando bosta nenhuma Eu gosto de MC Que fala uns bagulho E fala Eita porra, mano Aquele momento que eu tenho vontade De gritar pra punch do cara Em vez de responder E o Guri é um desses Sem falar que é um cara muito legal Um cara muito disciplinado Um cara com muito conhecimento É um cara, mano Muito foda É um MC completo Com certeza vai dar muito trabalho aí Na aldeia de trio E nas seletivas regionais aí Que estão por vir Enfim Desejo toda a sorte do mundo pro Guri Moleque é cabuloso Nem vou comentar as rimas Porque tudo é absurdo aqui Só uma, né Que eu acho que foi mais tranquila Que foi aquela contra o Riquelme Eu achei mais tranquila Mas as outras foram absurdas Enfim Salve pro Rimas Compilation também Tá fortalecendo MCs aí Dos conhecidos Porque o Guri hoje Tá sendo mais conhecido Mas eu lembro que eles fizeram Muitos compilations do Guri Quando o Guri ainda não era tão conhecido Então Satisfação total Rimas Compilation também E é isso, gente Último vídeo do dia Espero que vocês tenham gostado Salve pro Guri Bravo demais Sem palavras Salve pro Rimas Compilation Deixa um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram De novo do meu web Tá bom junto Tô saut de fação E é nóis